Eu sou o Milton Leite, acompanhado da já conhecida e mafiosa voz e dos comentários ácidos do grande Mauro Betty. Ácidos básicos, química, física, o SPB é sempre um prazer estar com você, grande Milton Leite. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Fez uma falta ali, é bem perigosa. Que bolaça! Que beleza, hein? Pra quem será que era o passo? Ramsey. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Um passe rasteirinho, beleza! Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Estamos chegando a metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Que bola metida na ponta, hein? Lá vai a bomba! Gol! Demorou, mas o gol saiu! É, saía até eu, hein, que não jogo nada. Fazia esse gol. Jogada muito inteligente, que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Eles conseguiram o mais importante, tirar o primeiro zero do placar. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. O gol não saiu por azar, foi um belíssimo contra-ataque. O gol não saiu por azar, foi um belíssimo contra-ataque. Sterling. Sensacional o passo, vem coisa boa por aí. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Ramsey. Mandou a bola pra frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Henderson abriu tudo, na direita. Tá certo, tá só pelo chão, dificulta a defesa. Toca lá no alto, de cabeça. Espetacular, veio. Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Mostrou o que sabe cabecear, mandou pro gol. Você quer ver uma cabeceira perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve pra marcar o gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Veio. Lá vai ela pela lateral. Teremos arremesso lateral. Acabou a primeira parte do jogo. 2x0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. A bola rola de novo. Anderson. Tem que abrir a jogada na esquerda. Que espetáculo de lançamento. saiu pela lateral. O zagueiro pela lateral. A bola rola de novo. A bola rola de novo. A bola rola de novo. Tentou chegar. Vai dar. Não deu. Faltou um pouquinho só. Lá vai ela pela lateral. Lá vai ela pela lateral. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias. Mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos? É, Milton. Na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol até por interferências externas. Eu, para esse jogo, eu arriscaria como eles estão fazendo. Essa aí foi falta. Stones. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha mesmo pelos lados. Jogada entre triangulação, jogador. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Olha a batida de longe. Baleu não está tendo vida fácil aqui hoje. Que grande bola metida ali pela ponta. Que bolaça! Mandou de longe para a área. Anderson. Kane. Essa bola aí, rapaz, foi lá para frente. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Meteu por baixo. Desfachou lá para frente. Tem que abrir a jogada na esquerda. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Que lindo lance dele. Lava ela pela lateral. Jogaram a bola. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Três pontos conquistados. Uma bela exibição. Algum comentário sobre a partida de hoje? Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Então... Um abraço.